Hoje eu vou apresentar para vocês um apartamento aqui em Balneário Camboriú, a 50 metros do mar, ao lado do Shopping Atlântico, o New York da Constituição Embraer. O apartamento possui 183 metros de área privativa, 4 suítes, 3 vagas de garagem, churrasqueira carvão e a área de lazer no padrão Embraer. O apartamento possui 183 metros de área privativa, 4 suítes, 3 vagas de garagem, o apartamento possui 183 metros de área privativa, 5 suítes, 4 suítes, 4 suítes, o apartamento possui 183 metros de área privativa, 5 suítes, 3 graus de área privativa, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para maiores informações ou agendar a sua visita para conhecer esse móvel, clique aí no link logo abaixo. Tchau. Tchau. Tchau.